Obrigado, Vitor. Só a título de ilustração, eu não me lembro, mas é um número tipo 70%, 80% das habitações na Suíça são produzidas a partir de cooperativas. Então, essa ideia de produção habitacional cooperativada pelos próprios moradores no país mais capitalista do mundo, é assim que acontece. Bom, eu queria convidar os três, por favor, para sentar aqui, porque a gente vai começar a nossa roda de conversa. Eu queria dizer também que essa mesa de hoje está relacionada a uma conferência que vai acontecer na Colúmbia, em Nova Iorque, agora no dia 10 de abril, chamada Housing the Majority, que a tradução é meio feia em português, mas é alojando a maioria, e que o Guilherme Boulos, que é o coordenador nacional do MTST, membro da Coordenação Nacional, ele é um dos convidados para estar presente lá, para debater sobre a questão da habitação. E eu acho que, essencialmente, o que está por trás dessa mesa, enfim, isso já foi dito aqui, acho que por todos, na verdade, mas é pensar que nós, arquitetos, essa plateia aqui, a maioria de nós somos arquitetos, nós estamos muito defendendo, a gente sempre defende, assim, a habitação nas áreas centrais da cidade, a reconversão dos edifícios, dos espaços ociosos da cidade, a utilização do uso misto, e, de alguma maneira, isso está sendo produzido na marra e distante de nós. A Thais é uma exceção, o trabalho da Thais é uma exceção dentro desse contexto. Mas, enfim, talvez nós não sejamos os únicos desenhistas dessas cidades, e talvez existam outras formas de a gente poder pensar a transformação urbana. Enfim, eu não quero me delongar aqui, mas eu queria diretamente abrir para as perguntas do público. Então, por favor, é só levantar a mão que eu levo o microfone. Obrigado. Obrigado. Pedro, é para a gente ir respondendo ou fazer um bloco? Vamos respondendo? Tá. Bruno, eu acho que trabalhador que se organiza, povo que se organiza, não concorre contra si. Então, eu acho que tem espaço ocioso demais. Tem um outro dado que é muito marcante que eu não falei para vocês, mas que tem 5 milhões de imóveis vazios no Brasil. É um levantamento meio... Eu nunca sei direito de onde vem essa informação, porque como é que a gente vai saber que eles, de fato, estão vazios? Mas a maior parte deles está vazia para sustentar a especulação imobiliária. Significa que eles não estão vazios à toa. São vazios porque alguém sustenta que eles fiquem vazios para que os preços ao redor fiquem altos. Lembrando que o déficit habitacional é de 5 milhões e 800. Então, tem 5 milhões que já estão vazios, que poderiam ser ocupados. Então, mas sobre a questão artística, cultural como um todo, eu acho que é fundamental que a gente faça isso. Por algumas razões. Primeiro, os centros urbanos, os principais espaços, eles são monopolizados por um tipo de política cultural. Um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo econômico, ele consegue fazer com que a sua produção circule. A própria produção da periferia não circula na periferia. Muito menos da periferia para o centro. Sempre do centro para a periferia. E de alguns centros para todas as periferias. Ou a gente não ouve mais a música do sul, aqui do sudeste, do centro-sul brasileiro, quando a gente está na periferia. A gente ouve um montão de música americana quando a gente está aqui no Brasil. Mas o inverso não necessariamente é verdadeiro. A ocupação de espaço cultural força esse tipo de processo a acontecer. Uma coisa recente que está acontecendo agora, a gente está em diálogo com algumas organizações. Semana passada tivemos uma reunião. O Ministério da Cultura está propondo um novo método de construção de pontos culturais. Que os pontos culturais se autodeterminem pontos culturais. Autodeclarem. Eu gosto de usar autodeterminação porque é mais firme. Que eles se autodeterminem pontos de cultura para que eles possam entrar em rede e disputar recursos para produzir cultura. Nesse sentido de que nós também estamos debatendo cultura e fazendo cultura num sentido amplo de construção de identidade. Está pedindo para botar mais perto para a tradução. Exemplos aqui no Rio de ocupação como a gente fez não tem. Porque, na verdade, tem um exemplo de uma ocupação nossa mesmo com a mesma bandeira que a gente fez há uns 10 anos atrás mas que desvirtuou um pouco. Na época, era governo garotinho. Tinha uma coisa de casa popular a um real que ele bancava quase como Minha Casa Minha Vida hoje banca a maior parte do recurso. A gente fez uma ocupação urbana e que o governador foi lá e disse que ia construir as pessoas construíram. Chama Nova Sepetiba. Era uma ocupação do movimento. Não, Nova Guaratiba. Perdão. Nova Guaratiba. Era uma ocupação do MTST organizada. Começou com barraco, etc. E aí se tornou depois um bairro. Acabaram que houve problemas, tráfico, etc. A bandeira do movimento saiu e perdeu um pouco a organização. Como é que a gente dialoga com essa provocação que a Elisabeth colocou de tentar fazer a cabeça dos governos e a cabeça da sociedade? Nós somos um movimento social que, diferente de organizações como partidos ou como ONGs ou a própria academia e tal, a gente já organiza as pessoas. Então, a galera que está organizada conosco já sabe ou concorda com o que a gente está falando ou, mesmo que não concorde com tudo que a gente fala, não acha que seja necessária revolução, etc., acredita que a luta pode garantir direitos. Porque os direitos só vêm com a luta. Então, no nosso caso, por exemplo, a ocupação que a gente fez em novembro do ano passado, chamada Zumbi dos Palmares, lá no bairro do Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. São Gonçalo. Que é a cidade, depois de Niterói, o segundo maior município do Rio de Janeiro e o 15º município mais desigual do Brasil. A gente fez uma ocupação lá em que mais de mil famílias se organizaram em cerca de 12 dias. E aí, o processo de ocupação. Entramos num terreno vazio, depois eu posso explicar, se vocês quiserem, como era o terreno. Construímos barracos. Os barracos são só para as pessoas pernoitarem. As pessoas saíam para o trabalho, voltavam, a cozinha era coletiva, o banheiro era coletivo. Ele era perto da casa da maior parte das pessoas, então elas podiam ter ainda seu ponto de apoio no local onde elas moravam. E em 12 dias a gente conseguiu um processo de negociação com o governo federal, governo estadual, governo municipal, com uma tentativa do judiciário de nos retirar. E com a polícia sanguinária de São Gonçalo nos ameaçando. Teve um dia que eles entraram no acampamento e até botaram fogo nos barracos, nos poucos que já estavam construídos. A gente conseguiu reverter isso rapidamente. Fechamos um acordo para a construção de mil unidades habitacionais via programa Minha Casa Minha Vida na modalidade de entidades. Agora, hoje, enquanto a gente conversa, a Prefeitura de São Gonçalo está preparando uma proposta de desmembramento de um terreno para que, nos próximos dias, um outro grupo de arquitetas parecida com o Chique da Silva, que é a plural, faça o projeto para a gente tentar aprovar no governo federal. Então, no nosso caso, a gente tenta puxar as pessoas pela demanda delas de moradia. Esse é o convencimento de sociedade que a gente faz. E, a partir daí, forçar os governos. Porque, à medida que a gente for tendo conquista e a gente for crescendo e a gente for indo para outros lugares, a gente acha que mais e mais gente vai concordar conosco. só com relação ao que você falou. Olha, muito sinceramente, sempre que a gente apresenta esses casos para todo mundo que a gente conhece, a gente deu algumas... Há um tempo atrás, a questão da ocupação urbana, em centros urbanos mais especificamente, ficou bem voga. Você falava muito sobre isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Para todo mundo que a gente apresenta da sociedade, todo mundo olha e fala nossa, me parece muito lógico. Um déficit habitacional enorme, essa quantidade enorme de imóveis vazios num centro degradado, está ajudando a degradar. Por que a gente não faz moradia nesses edifícios? É tão lógico assim. Eu não vejo a sociedade sendo muito empecilho com relação a isso, não. hoje em dia, é engraçado como certos assuntos viram moda nesse país e às vezes elas saem de moda e param de ser faladas. Se falava muito sobre isso. Há uns três, quatro anos atrás, a gente dava uma entrevista por mês para algum lugar, a gente ganhava prêmio, era impressionante. E você falava muito. E é engraçado isso. Não vou entrar aqui nessa questão cultural da nossa memória política, não, entendeu? Mas o problema é que às vezes, por exemplo, isso que o Vitor estava falando, que naquela época em que o filme estava sendo feito e que tinha o governo da Marta, etc. e que depois São Paulo entrou num limbo. A gente também, aqui no Rio, alguns desses projetos é impressionante. Eles avançam à medida que a vontade política quer. Então, às vezes, alguns projetos são usados como joguete eleitoreiro, entendeu? Tipo, opa, está perto da eleição. Olha que... Olha que tantas unidades na Gamboa. Olha que maravilha. Um projeto que é assim... Esse tal projeto da Gamboa, nossa, eu não apresentei porque é um prédio novo que vai ser do zero, entendeu? Mas é impressionante o quanto esse projeto aparece e entra no limbo. Aparece e entra no limbo, sabe? Tipo, dependendo do quão perto está em alguma eleição ou alguma data importante. Mas, sim, eu acho importante sempre estar em discussão e sempre estar envolvendo a sociedade. E, mais importante, estudantes de arquitetura. Porque eu, quando entrei em contato com esse universo pela primeira vez, não fazia ideia de que isso existia. Para mim, Squat era uma coisa, assim, artistas lá em Berlim. Uh, que chique, sabe? O nosso nome, Chique da Silva, é um pouco uma brincadeira com relação a isso. O Chique, o Chique, o Chique lá em Berlim e da Silva é um, é esse nome super popular que a gente tem no Brasil. Então, mas, sim, eu acho importante que continue a discussão. Mas eu acho que onde tem que entrar mesmo é na cabeça dos nossos governantes, sabe? Isso. lá em cima. Obrigada. É complicado, porque esse próprio projeto da Gamboa é um projeto que a gente fez em uns terrenos que são da União, que foram cedidos especificamente para a produção de habitação de interesse social. E esse projeto a gente entregou para um concurso, uma concorrência, que eu acho que só a gente entrou. E a gente ganhou, e foi logo antes de ser divulgado o projeto do Porto Maravilha. E, para você ter noção, os nossos terrenos foram cortados pela metade, pelo binário do Porto. A gente teve que refazer esse projeto três vezes. Duas, na verdade, foram três. Três projetos diferentes para a mesma área. A União deu mais alguns terrenos que estavam para o lado. Enfim, fica sendo jogado um pouco para lá, um pouco para cá. Agora a coisa está andando um pouco mais. Mas, olha, o que eu ouço é o seguinte. Por exemplo, a Ocupação Quilomba das Guerreiras, que eu mostrei muito rapidinho no final, é uma comunidade que vai para esse edifício novo que vai ser feito. Eles foram removidos. Era o edifício das docas ali na Francisco Bicalho. Não sei, o projeto do Porto Maravilha, ele muda muito, sabe? Ele muda muito. As regras do jogo mudam durante o jogo. É muito difícil de acompanhar. Então, você está perto da eleição, olha aqui, que bonito, habitação social no centro, no porto, contrapartida, etc. E aí passa a eleição, empreiteiras, condomínios fechados, você vê projetos de praças abertas ao público, super fluido, etc. E, de repente, eu estava vendo isso outro dia numa reportagem, e, de repente, coloca ali uma grade e vira um condomínio fechado, com a piscina de todo mundo, igualzinho lá na Barra, sabe? Tudo que todo mundo fala contra. Eu não sei, assim, teve um programa que aconteceu... Teve muito programa que foi atropelado pelo Porto Maravilha, eu vou te dizer. Novas Alternativas foi pequeno, meio pontual, ia ter um outro Novas Alternativas. Teve o PRAC, que foi... Que ia ser o programa de requalificação de áreas centrais, se eu não me engano. Teve até um grupo, o professor Mauro Santos, lá do UFRJ, que fez, que era o Labiab, que eles fizeram o mapeamento de todos os imóveis vazios daquela área, para que eles tivessem um estudo para ver o que era melhor ali de ser usado para transformar em habitação social. Também não foi à frente. Então, é meio difícil, assim. Eu não sei, não estou acompanhando muito bem o que eles estão falando oficialmente, não, mas, muito sinceramente, na prática, não vou aqui dizer que eu sou uma super-expert do que está acontecendo, mas eu não estou vendo essa coisa acontecendo muito, não, entendeu? Da habitação social dentro desse dia que está sendo feito aí no Porto. Então, desculpa, assim, queria dar uma notícia melhor. Obrigado. 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 Além do Pedro, como você se chama? Ana Carolina. Eu vou responder a pergunta do Pedro, que é muito boa, e a da Ana Carolina depois vou tentar fazer um link entre as duas e vou tentar falar rápido para a gente poder... a gente acha bom, a gente acha muito bom, fundamental. Isso porque essa dinâmica de o centro ser só para os ricos ou os espaços desenvolvidos ser para os ricos ou para a classe média alta e a periferia ser jogada para longe, isso é uma dinâmica que faz com que as vidas dos trabalhadores e das trabalhadoras sejam necessariamente pioradas e reforça todas as lógicas de racismo, de classismo, de violência exacerbada, de criminalidade. Enfim, todos esses preconceitos são reforçados assim. A gente conseguiu em São Paulo um processo que alguns devem ter visto, acompanhado, no contexto da ocupação Copa do Povo que aconteceu no ano passado. Na verdade, no ano retrasado, no período da Copa das Confederações. Mas as outras ocupações que a gente tinha em São Paulo, Vila Nova Palestina, Faixa de Gaza, Vila Nova Palestina que foi registrada como a maior ocupação urbana do mundo, enfim, de uma vez só. E outras, a gente fez um processo de luta de incidência no Plano Diretor de Ordenamento Territorial de São Paulo. Ah, Vitor, vocês não tinham nenhum parlamentar apoiador? Não, a gente acabou tendo. O Nabil Bonduque, que alguns de vocês devem ter ouvido falar, que é uma autoridade aí na habitação de interesse social no Brasil, essas figuras estavam lá dentro. Mas a gente percebeu que, se fosse igual, tinha sido todas as outras vezes, os movimentos apresentando propostas, os movimentos chegando e dizendo que, poxa, por favor, faz assim, não teria dado certo. A gente ocupou a Câmara Legislativa, a Câmara lá de São Paulo, a gente fez um acampamento lá em volta, ficamos alguns dias ocupados, impedimos duas votações quando as coisas não iam passar, e, ao final, conseguimos que o projeto fosse aprovado, não do jeito que a gente queria, mas com alguns avanços. Algumas indicações diárias para nós, algumas transformações diárias para a zona econômica de interesse social, para a questão de habitação de interesse social, IPTU progressivo, que o Haddad está começando a fazer lá agora, e os empreendimentos mistos. Isso foi uma demanda do MTST e dos demais movimentos que fizeram esse processo de ocupação para que a gente conseguisse. Isso é o que é capaz de... O que é muito facilmente naturalizado por nós, essas coisas que a Thais comentou, que a gente não tem memória. Então, se a gente não tem memória, a gente naturaliza processos violentos com muita facilidade. Esses processos de exclusão que são evidenciados com a falta de casas ou com as casas sendo localizadas muito distantemente, esse processo é enfrentado ao passo que a gente obriga que as pessoas estejam morando ali. E aí, no primeiro momento, é obrigação. No segundo momento, é obrigação. Depois de um tempo, isso passa a ser naturalizado como uma possibilidade. Pobres e ricos convivendo juntos. Seres humanos convivendo juntos. Acho que isso é positivo e é para isso que a gente luta. Ao fim e ao cabo, a gente quer lutar por uma sociedade que não tenha relações de poder. Em que as diferenças da gente não sejam usadas para que a gente esteja oprimindo ou seja oprimido. Então, esse é um primeiro passo que a gente pode ainda, nesse jeito de organizar a nossa vida, transformar. E sobre o Porto Maravilha, acho que é um ciclo geral de megaempreendimentos e megaprojetos que acontece no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, como um laboratório para o resto do mundo, o modelo do Estado se relacionar com o poder econômico, com os construtores. E de se relacionar com a sociedade civil, ele está sendo experimentado aqui no Rio a partir desse modelo. E a remoção é absurda. As pessoas, de fato, não importam. Dois, três anos antes da Copa, quando a gente estava conseguindo que a relatora especial da ONU para a direita à moradia adequada anunciasse para todo mundo que a violação de direitos humanos sistemática que estava acontecendo no Brasil era a remoção forçada por causa dos megaeventos, a resposta do governo federal foi apresentar uma portaria, uma plataforma interministerial com um procedimento de remoções forçadas. Então, a resposta dele para as remoções forçadas era criar um procedimento para as remoções forçadas. É nessa dinâmica que a gente está trabalhando. O processo mais recente de luta que nós, do MTST, temos notícia lá, além deste da Chiquinha Gonzaga, é o de algumas ocupações que são pequenos prédios onde as pessoas já moram, já estão consolidadas, e que eles estão sendo enfrentados, instados a sair dos locais por causa do aumento do preço dos aluguéis e da cobrança de impostos retroativos. São várias ocupações, tem um fórum de ocupações, umas 12, talvez até mais, quase 20 ocupações, que eles estão sofrendo essa ameaça por causa do Porto Maravilha. Eu tenho uma companheira mais fina. Seu nome? Seu nome? Larissa? Clarice. Clarice, a gente é um movimento muito novo, pequeno, assim. Os movimentos que a gente conversou aqui, eles se organizam desde os finais da ditadura e tal. A gente tem uns 18 anos de história, mais ou menos. Vem a partir de uma experiência da MST e tal, mas a gente bebe de algumas experiências que outros movimentos tiveram, que se organizam, se fortalecem ao longo dos anos. O MST, a gente nunca conseguiu fazer um encontro de todas as ocupações que estavam de pé, no mesmo tempo. A gente chama de pé quando, de fato, as pessoas estão ocupando. Até porque a gente tem um método de que não precisa da ocupação estar de pé para aquela identidade manter organizando as pessoas. A gente tem núcleos comunitários daquela ocupação. Então, por exemplo, essa ocupação que eu comentei para vocês, Zumbi dos Palmares, a gente tem reuniões mensais nos três núcleos comunitários que se criaram nos bairros ao redor da ocupação. Então, a gente se encontra, nós, ou a coordenação do movimento e as famílias, mensalmente naqueles espaços. A partir daí, a gente cria coordenações. Esses fóruns de coordenação, a gente se reúne em alguns espaços. Sobretudo porque a gente é pobre, a gente vive basicamente de doação de sindicato, a gente não pega dinheiro do governo, porque quando o governo constrói casa, a gente às vezes fala assim, ah, o governo vai construir casa. Parece que eu ou a Thaís pegamos dinheiro e saímos com uma mala de grana e vamos comprar. Não, não é assim. São informações que... Então, como a gente é pobre, a gente consegue encontrar poucas pessoas. Agora, e aí é uma informação novíssima que eu vou contar aqui para vocês, a Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação, salvo engano, vinculada ao Partido Socialista, o Partido Comunista Alemão, decidiu apoiar o MTST com uma boa grana para a gente fazer um encontro nacional de todas as ocupações e todos os núcleos organizados. Vai ser a segunda vez que a gente vai conseguir fazer isso. Teve uma outra vez que a gente fez, que foi há algum tempo atrás, acho que em 2008, 2009, que foi junto com outros movimentos, mas eram só algumas representações que a gente criou uma frente de movimentos chamada Resistência Urbana, Frente Nacional de Movimentos, que é a frente que a gente compõe. A gente não compõe o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que é um outro espaço que articula alguns movimentos sociais, ONGs, setores da academia, etc. A gente se organiza a partir dos movimentos populares que fazem enfrentamento nas cidades à resistência urbana. E, eventualmente, a gente consegue umas outras coisas. Por exemplo, se a gente está num processo de negociação com o governo federal e a gente vai botar uma pauta nacional do movimento, aí a gente pega um coordenador de cada estado, ganha o dinheiro do governo para ir para a reunião para apresentar a pauta para eles, e aí a gente sai da reunião e faz a nossa própria reunião para se conversar. É esse tipo de coisa que a gente faz. Mas aí é mais ou menos isso. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? dos processos de mudança da sociedade, conforme o nosso produto, como a nossa parte da comunicação para preferir esses processos. Mas ele continua a ver isso. Bem, Pedro. A comunicação, enfim, num mundo midiático como o nosso mundo contemporâneo, ela é fundamental e essencial. É, inclusive, uma questão política também. Hoje se falou, esta noite aqui, em tantas questões políticas. E a questão das comunicações no Brasil é uma questão central, porque a gente tem uma mídia muito homogênea. Além de elitizada, é uma mídia que tem um consenso de opiniões que permite muito poucas outras visões de mundo, visões de realidades. E aí eu acho que passo um pouquinho pelo que a Thais falou agora sobre a questão das modas, dos trends. Talvez a questão da habitação social, há uns cinco anos atrás, fosse uma questão um pouco mais premente na mídia, no mesmídia nacional, do que hoje. mas o fato é que, colocando em retrospectiva e se relacionando com o filme, há dez anos atrás, junto com o filme do Evaldo Mocarzel, que se chama Margem do Concreto, o Dia de Festa e a Margem do Concreto foram os primeiros. porque, naquele momento, a questão dos movimentos era invisível para a sociedade formadora de opinião. Eles existiam. Eles vinham de uma raiz de base dos anos 80, quando se reorganiza a sociedade, derruba a ditadura, muito calcada nas comunidades eclesiais de base, muito ligada à igreja católica no Brasil, e muito ligada ao sindicalismo. Então, a luta popular, historicamente, dando uma retrospectiva histórica, ela é longa, mas, assim como tema de comunicação para a sociedade, ela emerge mesmo há dez, doze anos atrás e talvez seja um reflexo disso. Nós, enfim, cineastas, artistas, etc., somos espelhos da sociedade. e eu acho que o filme tem um pouco essa função também, além de o cinema, eu acredito que, além de entreter, ele também tem a função de fazer as pessoas pensarem um pouco. E eu acho que ele é um pouco o reflexo desse momento que vivíamos e que depois ganha muita força, e hoje a Thais jogou uma provocação que talvez não seja um tema tão candente. do ponto de vista pessoal, eu vivi, assim, na carne, esse processo, porque quando eu mergulho na realidade do sem teto, como a Thais comentou quando ela era estudante, e entrou em contato com isso, para mim também foi uma coisa absolutamente nova, absolutamente desconhecida da minha realidade, a questão do sem teto. Porque os excluídos não têm voz, e por não terem voz, eles ficam difícil de serem escutados, ficam invisíveis. Mas eu acho que eles ganharam muito espaço nos últimos anos, é um conjunto de obras, é um conjunto de trabalhos, acho que a sociedade, parte dela, formadora de opinião, fecha aspas, e classe média alta ligada à academia se aproximou dos movimentos, os artistas se aproximaram dos movimentos, hoje a gente vê uma integração muito forte de trabalhos e coletivos ligados ao movimento. Eu acho que houve uma aproximação longe de ser o ideal, nós vivemos em uma sociedade de classes muito segregada, essa é uma realidade ainda absolutamente concreta, mas se aproximou um pouco. não sei se respondi, mas fiz uma reflexãozinha, e eu queria falar de outra coisa também, é uma pergunta para vocês dois, porque eu aprendi muita coisa escutando vocês, porque eu estou um pouco mais afastado, isso foi um tema que me tocou muito, que me emocionou muito há 10, 12 anos atrás, durante os 2, 3 anos que eu estive envolvido, tanto é que eu mantive minha relação cada vez um pouco mais longínqua com o movimento, mas o chamamento de você foi quase como uma militância, estar lá, falar um pouquinho sobre isso, apesar de hoje estar trabalhando em outras coisas, e a pergunta é o seguinte, quando eu entrei em contato com essa realidade, e um recorte dela, quero deixar bem claro, eu trabalhei com o MSTC, que é um movimento lá de São Paulo, um desses muitos que o Vitor falou, eu vi assim que o nervo, a força vinha das mulheres, todas as coordenadorias eram mulheres, tanto é que a opção de fazer esse filme com quatro personagens mulheres não foi assim uma opção, vamos dizer, vou pegar o corte da mulher, não, o movimento era liderado pelas mulheres, era conduzido pelas mulheres, era a base, o pilar era conduzido pelas mulheres, mesmo porque o movimento era muito militante. O que eu quero dizer, e acho que é importante para os estrangeiros que estão aqui entender, que, na verdade, o que segura a família num país de pobre, de grandes diferenças sociais, é a mãe, porque o marido vai embora. Primeiro, vamos pôr as claras, casamento já é difícil entre gente que tem cultura e dinheiro, imagina entre gente com pouca cultura, pouco dinheiro. Casamento da classe média baixa, da classe pobre, é uma catástrofe. O homem pega e vai embora, você entende, deixa a mulher com o filho. inclusive na Constituição de 88 do Brasil, mudou-se a lei. O filho leva o nome da mãe, não do pai, porque o pai desaparece no Brasil. E eu vi isso no movimento, eram as mães que seguravam o movimento. Então, eu não sei se o movimento se profissionalizou, e aqui vai uma provocação para o Vitor, para o MTST, que é um movimento que hoje está num patamar que fala de reforma urbana, naquela época não se falava disso, era teto a questão, era moradia e teto. E hoje eu vejo que os porta-vozes são homens. Posso estar enganado, eu quero que o Vitor me corrija, mas eu vejo que à frente dos movimentos eu vejo mais homens do que mulheres. O que aconteceu? Foi o excesso de politização que tirou as mulheres, as mulheres ficaram na base, as mulheres que seguram o movimento. Fala um pouquinho do dia a dia, porque eu estou curioso de entender, porque eu vi só mulheres na época, e por isso, num filme meu, eu retrato mulheres muito fortes. Só para vocês. Você vai poder dizer melhor sobre isso, é que na minha experiência foi até um pouco heterogêneo, sim, 60% ou mais mulher, mas você falando isso, isso realmente eu fico pensando agora, as mulheres que eram lideranças, eram lideranças fortes, cara. A liderança da Manuel Congo, aqui do, a Lurdinha, do Menile Meia, a Jurema, da União, também, o Quilombo das Guerreiras, aliás, era uma ocupação com a maioria que era mulher, e por isso que era o nome Quilombo das Guerreiras, e elas eram ótimas, eu adoro elas, o grupo da Gamboa, também, com mulher, e é engraçado, porque o cadastro, quando é feito pelo governo, o cadastro das famílias para algum programa social, etc, ele é feito no nome da mulher, do núcleo familiar, o cadastro é feito no nome da mulher, justamente por causa disso. Eu quero te atrapalhando na resposta, desculpa. Igual o Bolsa Família, o Bolsa Família também é assim, porque a nossa sociedade é tão desigual, é tão... Pode falar palavrão, Pedro? A nossa sociedade é tão escrota que a gente tem uma hegemonia de mulheres nos espaços. A gente tem uma grande presença das mulheres tocando as coisas, mas as nossas companheiras, elas são, desde sempre, educadas a não participar politicamente. A estrutura do machismo, ele funciona nas coisas mais naturalizadas e, portanto, não questionadas, mas banais da nossa vida. Uma ocupação como as que a gente faz, as que o Meneleme faz, as que qualquer movimento faz, ela tem uma hegemonia de mulheres. Por quê? Porque a mulher cuida da casa. Então, a mulher tem maior preocupação com a casa. Então, geralmente, a mulher, ela consegue ou convencer o marido a deixá-la ir morar na ocupação, ou briga com o marido e diz, eu vou porque é para os meus filhos que eu estou lutando aqui pelo futuro. E vai e faz a ocupação. Quando o marido faz parte do espaço, muitas das vezes, muitas, muitas, realmente, muitas das vezes, ele não permite que a mulher participe dos espaços públicos da ocupação. Ela pode ser da cozinha coletiva, cozinhar e entregar a comida. Ela não pode ser da reunião de coordenação. O marido não deixa. Sob risco de ameaça, de apanhar, de, enfim, as piores coisas do mundo. Tanto é que uma regra nossa, por exemplo, é violência doméstica é expulsão na hora. Teve violência doméstica dentro de um acampamento do movimento, vai ser expulso, vai perder a conquista. Não vai até mudar a consciência. A gente é contra a sociedade punitivista como um todo, mas tem horas que ele faz sentido. A maior parte das pessoas, das coordenações de base, que a gente chama, o movimento, ele se divide em coordenações de acampamento, quando o acampamento está existindo, coordenações de núcleo, que são as coordenações do acampamento, coordenações regionais, quando uma região está organizada. Então, por exemplo, a nossa próxima ocupação deve acontecer nos próximos meses também lá, do lado de lá da Baía de Guanabara. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, essa macro região ali, deve acontecer por ali. Então, quando essa segunda ocupação acontecer, a gente vai poder ter um regional daquela parte da cidade. Além disso, a coordenação estadual do movimento, que toca o movimento no Estado, e a coordenação nacional do MTST. a gente tem uns mecanismos de eleição e tal, de rotatividade, mas a gente, nos espaços de coordenação de núcleo, de coordenação de acampamento e até das coordenações estaduais, que são grandes, há grande hegemonia de mulheres. E aí, é uma provocação que a gente se faz cotidianamente, é um processo que a gente quer rever. As figuras de verbalização do movimento acabam sendo o Guilherme Boulos em nível nacional, de maneira mais significativa, aqui no Rio, eu e o Guilherme, no Distrito Federal, o Edson, no Ceará, o Sérgio. Então, a gente tem companheiros que se destacam nesses espaços. Mas, na hora que eu estava contando a experiência do João Cândido, eu falei da Maria, que é uma companheira da coordenação, que é condição sine qua non para o movimento funcionar. E é como são todas as outras companheiras. Aí, aqui, o Fabi vai brigar comigo, mas a Fabi, que está sentada aqui do lado, é uma militante do MTSD, aqui da Coordenação Estadual do Rio de Janeiro, que está num processo de ganhar confiança para verbalizar publicamente. Nos nossos espaços internos, é tão ou mais fundamental do que todos os outros companheiros. A gente está criando um jornal interno do movimento, a gente tem as nossas decisões operativas, que a gente toma juntos, de igual. a partir da semana que vem, a Fabi vai começar a dividir essa tarefa de fazer falas comigo aqui no Rio de Janeiro para que a gente possa também exercer isso. Só a título de exemplo, não sei se todos vocês sabem, mas, por exemplo, o MST, que é um outro movimento que é muito presente no imaginário de todos, o Movimento dos Trabalhadores Rorais Sem Terra, ele, para os seus espaços de coordenação estadual e para os seus espaços de coordenação nacional, ele obriga a paridade nas eleições. É uma coisa que a gente, se um dia chegar no tamanho que o MST tem, a gente provavelmente vai fazer igual. O que é o MST? Obrigado. Obrigado. Então, a gente constrói uma nossa, que seja, tem um pouco, ou seja, que consiga, consiga criar, como é que é que é possível, e tem uma contração com o remoto emocional do futuro, que é, a pandemia está acabando de um apartamento das pessoas, que estão no dia, que tal, ou a parte do meu trabalho, que é, pegando o livro, e poucas coisas que continuam, e aí, a gente precisa ter esse sentido. Mais alguém vai querer fazer a pergunta de rodada final? Não? É porque essa daqui, Vitão, dá para a gente sentar no bar ali, depois que ela acabar, se alguém quiser, a gente senta aqui do lado, porque é uma conversa de horas. Tem um artifício retórico que a gente pode usar, por ser marxista, que a gente pode dizer que as nossas contradições, elas são enfrentamentos dialéticos. Então, sabendo esse lugar de fala e tentando não ser hipócrita com vocês, essa é uma contradição fundamental. Fazer luta e ganhar. Tem muita gente que não quer ganhar. E as pessoas não assumem essas coisas. A gente quer. Até porque a maior parte da nossa coordenação, apesar de eu ter vindo da classe média, a maior parte da nossa coordenação é de pessoas que estavam ali. Porque, como vocês devem imaginar, não deve ser fácil para uma pessoa abrir mão de toda a sua vida para dedicar ela exclusivamente para o movimento e para os outros. Vale muito mais a pena quando você dedica ela a si próprio e aí vai fazendo as coisas. Tem um entendimento marxista, inclusive, ali do jovem Marx, uma frase que eu adoro citar do Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que ele fala que todo ganho do trabalho é uma perda do capital. Trocando aqui em miúdos, nem toda perda do capital é um ganho do trabalho. Mas todo ganho do trabalho é uma perda do capital. Porque a gente acredita que a gente vive em uma sociedade que luta. Então, é importante, mesmo em processos reformistas, é importante que reformas aconteçam. Enquanto a gente não acumulou forças o suficiente para fazer a transformação social. A gente tenta, por isso, criar referência na periferia para que a gente possa fazer esse tipo de enfrentamento. Enfrentamento revolucionário num momento futuro. Agora não dá. Inclusive a gente está construindo nacionalmente com uma porrada de movimentos que, inclusive, são tidos como pelegos, como não sei o quê, que se afastaram da luta, etc. Uma frente pelas reformas populares. Não que a gente acredite que essas reformas vão acontecer. Mas que a gente quer colocá-las como agenda. Para dizer, é importante para a classe trabalhadora brasileira que a gente faça uma auditoria da dívida. É importante que a gente desmilitarize a polícia militar. É importante que a gente não tenha aumento de tarifa. E perceba que eu não estou falando que a gente estatize todos esses serviços. Estou dizendo que não tem aumento de tarifa, num primeiro momento. Porque aí a gente está, não no sentido etapista, mas no sentido de acúmulo de forças amplas. A conquista de casa, ela, portanto, é uma perda do capital. A conquista, a partir da luta, portanto, do suor, do pé sujo, da mão suja, ela não só é uma conquista materialmente que se torna uma perda do capital, como simbolicamente também. Porque o capitalismo, ele tenta fazer a gente acreditar que a gente comprando, ou que a gente acumulando, ou que a gente só vendendo a nossa força de trabalho, a gente seja capaz de acumular o suficiente para transformar a nossa realidade. O que a gente está ensinando, e se aprendendo o tempo inteiro, a gente, o movimento, não uma pessoa, ou essa marca simbólica, está ensinando é a luta que traz as conquistas. É a gente organizado e se movimentando que trazem as conquistas. Isso a gente acha que pode ser um acúmulo de forças para, num período futuro, a gente fazer uma transformação. Tem uma brincadeira que a gente fala, que é uma anedota verdadeira mesmo. Acampados do movimento, quando vão no hospital e não tem médico, eles se levantam no banco e começam a fazer uma assembleia. Teve uma vez que a gente fez isso na Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal, que o militante virou, estava com a camisa do movimento, porque ele tinha saído do acampamento, começou a falar, que é o MTST, porra, quero ver vocês não atenderem a gente. A polícia foi lá e pediu, ô cara, não faz isso não, a gente vai resolver o seu problema. Não, não quero que resolva o meu problema não, é para resolver o de todo mundo. Então, passa a fazer parte do imaginário, não só a luta, como a luta sendo vitoriosa. Então isso, para nós, é importante. E aí, para concluir, o Pedro está querendo ali que a gente acabe, é que eu estava vendo você se mexendo assim, então eu vou falar mais um pouquinho com mais calma. Você perguntou dos processos já consolidados. Eu fui no João Cândido essa semana, cheguei de São Paulo ontem, foi mágico mesmo ir lá. Eu tinha ido antes, quando estava construindo, não tinha visto ainda, depois estava pronto. Eu conheci os apartamentos de várias pessoas. Aí você tem todas as histórias. Você tem desde a pessoa que pintou uma parede de vermelho e botou o símbolo do movimento na sala, até a pessoa que anda todos os dias da vida com a camisa do movimento, até a pessoa que continua sendo da coordenação, até a pessoa que se propõe a ir para uma outra ocupação, para ajudar uma pessoa que não pode faltar o trabalho e representá-la nessa outra ocupação, para que ela conquiste. Então você tem um sentido... E as pessoas dizendo assim, já estão morando lá, desde dezembro, dizendo, eu não acredito. Até agora eu não estou acreditando que isso aqui é verdade. Eu estou pagando um salário mínimo por ano, que é o valor que as pessoas acabam pagando, e eu vou pagar só isso por 10 anos, e eu estou morando em um apartamento de classe média, que eu nunca poderia morar na minha vida. Isso aqui não pode ser verdade. E aí a gente diz, é, é verdade. A própria pessoa pega na parede. Então isso transforma. Isso transforma muito essas pessoas. E a gente faz as coisas de um jeito em que em momento nenhum a gente terceiriza as soluções. Então estava faltando asfalto. Luta na prefeitura. Estava faltando luz. Luta na prefeitura. Estava faltando... Está faltando a linha de ônibus ainda. Vai ter luta da outra ocupação? As pessoas que vão, vão entrar na mesa de negociação para fazer esse processo. E aí, isso do enfrentamento externo. E ali internamente, eu participei também. Aí são essas coisas que, só as experiências reais, se eu contar aqui para vocês, vocês vão achar até enfadonho, chato, mas é uma reunião. Um condomínio, vocês sabem como é que... Muitos de vocês sabem como é que funciona. Tem um síndico, um subsíndico, às vezes um tesoureiro, e um conselho fiscal que só aprova as contas. Às vezes tem uma administradora externa. No nosso caso, a gente tem um síndico, um subsíndico, um tesoureiro, um conselho fiscal, e a gente criou um conselho político para que a figura do síndico não ficasse tão proeminente. São ali as dez pessoas, portanto, que discutem o que acontece lá. Como é que a gente vai contratar as pessoas para trabalhar aqui? Vai ter câmera? Não vai ter câmera? Vai ser 24 horas? Não vai ser 24 horas? O que a gente vai comprar? Como é que a gente vai fazer? Tem como a gente criar uma padaria comunitária para fazer caixa para cá, para a gente pagar menos? Como é que a gente vai apresentar a decisão do valor do condomínio para o povo todo? E dos dez, dez eram coordenadores de núcleo do movimento. E se eles não conseguem resolver, ligação para a coordenação estadual do movimento, para a gente fazer ali um domingo inteiro de três da tarde até sete da noite de diálogo sobre a vida interna do condomínio. Então, a gente, pouco, sem achar que essa nossa luta, ela transforma, ela própria transforma a sociedade, ela transforma pessoas, a gente está tentando. E aí, só para concluir, essa última coisa que eu falei, a gente não acredita que essa luta seja de fato a transformação da sociedade. A transformação da sociedade vai ser feita por camadas amplas da classe trabalhadora arrancando o poder dos poderosos e fazendo com que ele seja difundido entre todos, para que a gente não tenha mais opressões por parte do poder. O que a gente faz, a gente se propõe a fazer, são exercícios de novas cidadanias, exercícios de novas vivências. À medida que a gente for acumulando forças e expertise, capaz que a gente consiga fazer uma humilde transformação. vai acabar? Então, você quer fazer uma falinha antes? Eu posso fazer uma mística, o pessoal está aqui ainda, está legal. Empresta aí, Fabi, a revista. Vai ser difícil para você traduzir. Você quer o texto em português para você tentar traduzir? É um poema, é esse poema aqui. Vai ser um poema. Aí, é porque, tudo, é esse de baixo aqui. Tudo ao mesmo tempo. A gente tem poucas hoje aqui, porque eu e Fabi não pudemos trazer, mas essa daqui é a revista Territórios Transversais. O Vitor é testemunha de que ela é uma boa revista. Esse é o segundo número da revista, ele é semestral. Ela é organizada a partir da coordenação do movimento. Tem alguns textos de coordenadores, nesse caso aqui tem um texto da Ana e da Natália, lá de São Paulo, falando exatamente disso, da ocupação como exercício de poder popular. Um texto do Filipe Brito também, que é sobre a militarização da cidade e tal. E textos de outras pessoas. Tem um texto de um especialista francês no ebola, tem um texto, esse que eu vou ler, que é de um militante solidário à causa palestina no Brasil, sobre as comparações dos terrenos em Gaza que estão em resistência com os processos de luta do movimento. Tem um, esse poema do Mahmoud Darwish, traduzido pelo Jeff Varkes, que a gente, eu podia fazer outras coisas, tinha música do movimento para cantar, mas esse poema é um poema para, não sei se vocês estão provocados, se vocês estão instigados, instigadas com o que a gente conversou aqui hoje, mas também para a gente pensar um pouquinho mais. Mas eu vou sair aqui e vou ficar desse lado para eles também ouvirem. Chama-se Confissão de um Terrorista. Ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram o odiado apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbares, eles mataram um terrorista. É pesado. Difícil traduzir, não é? Eu li esse poema para vocês porque o Pedro chamou a gente para falar aqui, dando espaço em uma instituição importante. O Tony já fez filme, a Thaís trabalha, junto com ocupações, mas, na real, na real, e aí se vocês procurarem o MTST na internet, hoje, se vocês tiverem essa curiosidade, ou procurarem o próprio nome do Guilherme, porque ele tem uma coluna na Folha online, ou se vocês entrarem na coluna da Folha online e verem os comentários, nós, que nos apoiamos aqui, não somos a maioria. A maioria das pessoas enxerga a gente desse jeito, como terroristas. Eles querem, de fato, tirar os nossos sonhos. Eles querem, e aí os nossos como classe trabalhadora, eles querem fazer com que a gente não acredite que seja possível. Nossa mensagem para eles é que a gente continua acreditando. E a gente continua lutando. Muito, muito obrigado. Obrigado.